Muito bem-vindo a mais um Antiescola Talks, o podcast de gestão e growth da Antiescola. Meu nome é Tchau Guedes e eu sou o cofundador da Antiescola. E eu tenho que confessar que eu estou muito empolgado para o nosso podcast de hoje. A gente vai falar hoje com um cara que é muito humilde, ele demora para me dar as qualificações dele, mas eu sei que ele já tem um track record como poucos no mercado. É um cara que empreende desde os seus 15 anos, fez o primeiro milhão antes dos 18, mas eu acho que isso é o de menos. Quando a gente começa a entender os valores que ele tem, a forma que ele pensa, eu acho que os números traduzem os valores e como ele faz isso. Então eu quero te dar as boas-vindas, Marcos Duda, que também é um membro elite da Antiescola. Obrigado por ter vindo aí, meu amigo. Valeu, Tiago. Bem, primeiro é uma honra estar falando aqui, não só para quem está nos assistindo, mas sei que tem outros membros do nosso grupo elite da Antiescola que vão estar assistindo aqui, que vão estar falando com a gente. E para mim é sempre uma satisfação poder compartilhar alguma coisa, porque eu já aprendi muito com a Antiescola e acho que poder compartilhar um pouco também é uma maneira de retribuir esse jogo que a gente tem feito. Com certeza. E o Marcos é um especialista em liderança, cognição, gestão sistêmica, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. É um assunto pouco falado no meio ainda, só que quando você ouve sobre esse assunto, sua cabeça explode. Várias peças se encaixam e você começa a entender um monte de pecinha que estava faltando. Mas antes, eu queria fazer uma perguntinha quebra-gelo. Duda, qual foi, pode ser pessoal ou profissional, o maior ponto de inflexão que você teve na sua vida? Cara, foram vários, né? Acho que cada momento é uma escadinha que vai indo, né? Mas acho que é a primeira vez que eu fali, cara. Foi um ponto de inflexão muito grande, né? Foram sete falências, a primeira vez, né? Acho que é a que pesa mais, né? Porque eu sempre fiz as coisas com muita intensidade, muita velocidade. E quando você fica um tempo tendo sucesso, você acha que você é infalível. Entendeu? Então, você fala justamente por isso, é por achar que você é infalível, que você não vai errar. Então, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu fiz o primeiro milhão antes dos dezoito, e eu achava que todo mundo era burro, entendeu? Tipo, como que o cara não tá vendo isso no negócio dele? Que se eu tivesse ali, eu faria melhor e fazia dar certo. Então, tudo quanto é amigo meu que queria abrir um negócio, um queria abrir uma loja de sombra carro, não, entra de sócio, põe o dinheiro, ei, vou mostrar pra você como é que faz uma empresa e tal. Então, fui entrando num monte de negócio e um monte de coisa, afinal, era infalível, né? O que eu fizesse ia dar certo. Quando a minha primeira empresa, que era uma empresa de mercado financeiro que eu tinha, tive vários problemas, processo, quando aquela empresa ruiu, eu percebi que todos os meus outros negócios eram uma fraude, era o dinheiro do negócio principal que sustentava tudo. Não era eu que era bom, entendeu? Tá tirando caixa daqui, tipo, qualquer coisa era a fase de investimento ainda do negócio. E quando eu fali, que eu vi que eu não era infalível, que eu vi que outros negócios foram todos juntos pra banca rota, vi que todos esses amigos que eu chamei de sócio não poderiam nem ser funcionários. Alguns, eles eram sócios de negócio, tipo assim, eu tinha 19 anos, né? Quando tudo isso aconteceu. É que deu aquilo, né? Primeiro, essa é a parte legal da minha história, né? Tipo, primeiro milhão antes dos 18. Com 20, eu tava devendo 4 milhões, né? E o triste, cara, de quando você tá devendo isso, é que você passa na rua e olha um mendigo deitado ali, você sabe que aquele cara é 4 milhões mais rico que você, né? Então, a galera fala, nossa, eu tô começando do zero, é tão difícil. Falei, cara, começar do zero é uma delícia, cara. Que ruim é dos 4 milhões negativos, entendeu? E pra mim esse foi um ponto de inflexão. Porque eu falei, cara, eu não sou infalível. Eu sozinho não consigo fazer nada. Eu tenho que melhorar a cada dia, entendeu? O mercado tá mudando o tempo todo. O que eu faço, eu posso ser infalível em algumas coisas hoje, mas o contexto do mercado muda amanhã. Tá aí uma pandemia que teve, mostrou que muita gente não era tão infalível assim. Então, assim, eu vi que as coisas mudam. Então, quem eu sou hoje não é suficiente pra eu lidar com os problemas que eu vou ter amanhã. Então, se eu não mudar junto, se eu não continuar aprendendo, investindo, estando em grupos como Elite, se eu não tiver gente em volta, até pra me dar um toque, assim, e falar, cara, no que você fez ontem, talvez amanhã vai acontecer isso. Talvez se eu não tiver pessoas à minha volta atentas também, junto comigo, eu vi que sozinho eu não dou conta, não. Então, assim, quando eu achei que eu ia ficar em depressão, alguma coisa assim, e, assim, os momentos mais deprimidos, nunca entrei em depressão, graças a Deus, mas os momentos mais deprimidos, difíceis, assim, que eu tive na minha vida, foi justamente em fases de muito sucesso que eu tinha muito dinheiro, que as coisas parecem que iam perdendo sentido. Eu demorei um tempo. Parece que eu perdi o que eu ganhava pra eu ter que construir de novo com o meu tesão tava naquilo, sabe? Então, esse foi o meu ponto de inflexão, entendeu? Ver que sozinho eu não dou conta, não, entendeu? Não sou tão foda assim que nem eu acho que eu sou. Cara, muito bom. Você vê que, apesar de todo o track record, você tem a humildade de falar. São poucos que vão falar que quebraram sete vezes, que batem no peito. E você pega isso como um aprendizado. Então, fica muito claro o seu tratamento com o ego. E no mercado digital, acho que uma das coisas que a gente mais vê é o ego. O empreendedor, ele acertou uma oferta, acertou um funil, acertou uma cópia, uma coisa que não faz uma empresa, mas inicia uma empresa, e ele se acha infalível. Como é que você acha que... Como é que a gente pode ajudar esse cara a ter a consciência que, cara, se ele continuar com o ego, não vai dar certo? Ou ele tem que quebrar pra aprender? Como é que você vê isso? Como é que a gente consegue ajudar esse cara? Cara, é... Primeiro, posso usar qualquer tipo de palavreado aqui? Pode, não sou carioca. Então, beleza. Tô morando no Rio também, né? A gente acaba aprendendo, né? Um dos meus mentores, o Décio, tem uma frase que ele diz que é do pai dele, que é o seguinte, cara. Cachorro que come osso grande sabe o tamanho do cu que tem, né? E essa galera não tem noção não, velho. Estão comendo uns ossos desse tamanho, entendeu? É que uma coisa que a gente não percebe, e a gente demora a se tocar, por exemplo, eu vi que todo o sucesso, o dinheiro que eu tive, claro, teve meu trabalho, tinha um pouco do meu talento, mas, cara, eram acontecimentos que se tivesse, tipo, o que fez o meu primeiro milhão? Se eu tivesse conhecido o negócio, que eu fiz isso um ano depois, eu não teria feito esse milhão. Ou seja, a sorte é um fator muito importante para o empreendedor. Você está na hora certa e no lugar certo, geralmente é o que faz o teu sucesso. Então, eu tenho um amigo meu do digital, que foi da escola também, o Max Peters, né? Ele criou um negócio chamado Adapter, que eu gosto bastante, a gente está batendo um papo sobre isso, e do nada, o GPT parou de vender licença. Entendeu? E ele tinha uma segunda versão dele, que ele fez lá, né? Eu até mandei no grupo do Mastermind dele e falei, cara, a sorte encontra quem está preparado. Ele já tinha um negócio montado, quem tentou correr para montar naquela hora não era tempo. E assim na minha vida foi várias vezes, entendeu? Eu estar na hora certa e no lugar certo. Só que o fato de eu ter tido essa sorte, não quer dizer que eu sou um infalível, eu sou o cara. Então, quando eu entendo que o mérito não é 100% meu, eu já fico mais esperto, porque eu falo, pô, eu tenho que continuar me preparando, eu tenho que continuar me posicionando em vários lugares, para quando vir a nova onda de sorte, eu pegar ela. E as pessoas parecem que elas não entendem isso. Elas acham que sorte é porque Deus iluminou alguém simplesmente ou é alguma coisa aleatória da vida. Não, mas sorte não é aleatório, cara, porque a mesma pessoa que teve sorte fazendo aquilo, tinha outras pessoas no mesmo contexto, no mesmo lugar, porque elas também não tiveram sorte. Então, essas pessoas, na verdade, algumas vão ter que falir, sim, para aprender, entendeu? Para elas verem como foi comigo, entendeu? Se eu não tivesse falido, eu não tinha aprendido isso, eu ia ser uma pessoa insuportável hoje. Sem dúvida nenhuma, entendeu? Assim como eu era naquela época, entendeu? Ninguém podia me questionar, ninguém podia dizer que eu estava errado. Então, assim, tem duas maneiras, né? A primeira é pela dor, né? Que a gente fala, né? O cara falir, quebrar a cara e tal. E a segunda, cara, ele parar de querer tanto reconhecimento. E isso aí tem um cunho sistêmico. Uma coisa que eu aprendi, assim, durante a vida e vi que acontecia comigo, que a gente chama isso de comprar reconhecimento no mercado negro. Como as pessoas não pegam com o reconhecimento da fonte que ele tem que vir, por exemplo, eu acho que o meu pai e minha mãe não reconhecem o que eu faço. Essas pessoas tendem a tentar forçar reconhecimento dos outros. Ou através de grandes conquistas, ou ganhando menos do que deveriam. Tipo assim, eu tenho que, o Guedes vai fazer uma consultoria pro Duda. Ele me cobra, sei lá, mil reais a consultoria. É uma consultoria que, sei lá, vale cinquenta, cem mil. Mas por que o Guedes faz isso por mil reais? Porque como eu paguei tão pouco em dinheiro pro Guedes, eu tenho que ficar gritando pros quatro cantos. O Guedes é foda, velho. Pô, se não fosse o Guedes, a minha empresa tinha cabrado, entendeu? Já se eu pago cem mil reais pro Guedes, beleza, tá equilibrado. Ele me deu uma consultoria, eu paguei o valor que ele me cobrou, eu não preciso ficar te rasgando seda, te elogiando o tempo inteiro, porque tá equilibrada essa relação. Agora, essas pessoas buscam relações desequilibradas. Então, elas querem conquistas gigantescas, muito grandes, pra elas poder dizer que o ego, ó, eu fiz isso, ou pra esfregar na cara de alguém que ele conseguiu, que não acreditou nele. E isso é outra coisa que difundiu muito no mercado digital, né? Não, vou ganhar pra provar pra fulano que não acreditou em mim, que tal coisa. Só que, cara, o contexto muda. Assim como eu tô lá em cima hoje, eu posso estar lá embaixo amanhã. E o que faz eu continuar andando é as pessoas verem que eu tendo muito dinheiro, tendo pouco, o meu negócio dando certo ou dando errado, eu sou a mesma pessoa. E isso eu não vejo no digital, entendeu? Tem gente que tá ganhando muito dinheiro, perde tudo e essa pessoa simplesmente some. Ela sai do network, para de falar com as pessoas. Cara, é muito verdade, né? Assim, e eu também descobri apanhando, né? Achei que a... Diria que meu ponto de flexão foi quando eu comecei a... Começava a fazer dinheiro, eu trabalhava 10 horas por semana e só buscava prazer. E depois eu fui aprender um pouco que felicidade e prazer são coisas completamente diferentes, né? E aí no digital vem muito isso, né? É vender prazer, é vender a viagem, é vender a bebida, é vender a mulher, né? Assim, tipo, o cara quer as coisas que ele deveria ter e muitos players trabalham com ódio, né? Sim. Ou seja, cara, tenha ódio e construa em cima do ódio. Funciona financeiramente falando. Mas aí vem um negocinho chamado pirâmide Maslow, né? Que quando você chega ali na fase da realização, quando você chega na fase do impacto, do legado, o dinheiro não compra isso, né? É, só faz barulho essas coisas. Realmente, tá exatamente aí. E outro ponto que eu olho nessa coisa assim, Tiago, que pra mim é uma coisa que pega bastante, é que... Eu pra que você tá fazendo alguma coisa? Que quando você não tem isso muito bem definido, por exemplo, se eu quero dinheiro só pros meus prazeres, quanto dinheiro é suficiente? Entendeu? Ah, sei lá, consegui agora estar nos melhores hotéis, consegui viajar o mundo, fazer um monte de coisa. Não, agora eu quero ter meu iate. Mas eu comprei um iate, eu quero um maior. Ah, comprei um avião, agora eu quero um avião maior. Tipo assim, não existe limite. Quando você não tem um paraquê definido do que você tá fazendo, pra que que você serve, o que que você tá fazendo aqui na Terra, tudo fica vazio. Então, o que eu vejo muito no digital, quando a gente até no passado criou com o Décio a imersão neurosistêmica, foi muito pra isso, sabe? Que eu vejo muitos amigos ganhando muito dinheiro. Alguns me confessaram que já tinham escrito carta de suicídio. Outros grandes, gente que você olha no Instagram e fala, pô, eu queria ter vida desse cara. Não é raro. Eu quero ser esse cara. Não é raro. E esses caras estão, a gente conhece bem dos bastidores mesmo, a gente sabe que a narrativa do Instagram é totalmente diferente da realidade. Alguns não tem todo o dinheiro que dizem que tem, é uma narrativa. Alguns que eu digo, a maioria. E outros, eles até estão ganhando muito dinheiro, estão fazendo dinheiro pra caramba. só que estão vazios, entendeu? São pessoas vazias, porque é aquela frustração do tipo, nossa, lutei tanto por isso, quando eu chego lá vejo que não é bem isso. Isso é muito verdade. E eu comecei a tentar expor isso de uma forma prática, né? Tipo, eu peguei a piranha de Maslow e transformei isso pra negócio. Como é que eu penso hoje? Lucro, liberdade e legado. Não inverta essa ordem. Porque se você começa pelo legado, você vai virar uma ONG. Você não vai ter lucro. Exatamente. Se você quer liberdade sem dinheiro, você vai ser um maconheiro que fica na praia, na praia lá de Ipanema fumando um, jogando maltinha. Você vai ter liberdade, mas você não vai ter grana que vai te ajudar a construir o legado. E aí, o que acontece é a galera fica só focada no lucro, talvez um pedacinho da liberdade, mas o cara só pensa no dinheiro. E aí, eles perdem a essência que o dinheiro não é o fim, mas é o meio, né? Sim. Então, o que eu vejo assim, já passou um mês na Europa agora, uma das coisas que eu percebi muito na cultura europeia, e vi, acho que o Seiiti Arata falou sobre isso uma vez também, lá no passado, eu vi ele falar sobre isso, foi uma coisa interessante, que ele falou, cara, o europeu não tem desejo de ficar rico. Ele não tem vontade de ser rico. Não tem ambição nenhuma. Já o brasileiro, ele tem uma vontade de ficar rico, depois eu comecei a avaliar isso melhor e vi que o brasileiro não tem vontade, ele tem necessidade de ficar rico. Por que o europeu não quer ser rico? Porque se ele tiver um ganho ok, ele vive muito bem, velho. Tem bons restaurantes, ele tem segurança, ele consegue uma educação boa, ele viaja ali dentro da União Europeia, até pra fora o passaporte dele, onde ele entrar no mundo, ele é bem aceito. Já no Brasil, cara, a gente tem que pagar tudo em dobro ou em triplo. A gente paga imposto pra ter segurança, mas a gente tem que ter uma segurança particular, dependendo do teu nível de riqueza, você tem que ter uma equipe de segurança, você tem que pagar alarme na tua casa, ter o filho, você paga a escola, mas quer uma boa educação pra ele, você tem que pagar uma boa escola particular, saúde, você tem que ter um bom plano e tem coisas que o plano não cobre, você ainda tem que pagar particular. Ou seja, aqui como a gente tem que pagar tudo em dobro, triplo, quádruplo, a gente precisa realmente, pra gente ter uma vida minimamente decente, tá dentro de um porcento mais rico, que se não me engano um porcento mais rico tava em 18 mil reais, alguma coisa assim, mensais, assim, o topo do topo da pirâmide do Brasil. E dependendo da região do Brasil que o cara mora, ela ainda não vive tão bem ganhando isso. Então, essa necessidade do brasileiro, eu tô tentando umas pessoas procurar dinheiro, porque elas realmente, elas precisam disso só pra viver de maneira digna. O problema é quando eu falei, o quanto é necessário. Porque o cara tinha o primeiro degrau, ele acha que o dinheiro ainda é objetivo, parece que ele não troca o disco. Sim. Então, ele fez, ah, o cara fez o primeiro milhão, eu tive muito problema com isso já, ajudei gente a fazer muito dinheiro já no mercado, entendeu? Teve expert que chegou pra mim, cara, eu falei, cara, precisa vir gravar um material novo aqui, eu falei, não, agora eu já sou um cara que fez um milhão no mês, entendeu? Agora, se vocês quiserem me gravar, vem aqui. Entendeu? O quanto o dinheiro é capaz de mudar a personalidade do ser humano, de uma pessoa, entendeu? Tipo assim, ela não tinha pretensão de nada, se ela ganhasse 10 contos por mês, tava ótimo, ela tá ganhando 100 e tá insatisfeita, porque ela acha que o outro tá ganhando mais. Ou seja, quando o dinheiro pelo dinheiro vira uma coisa, quando se dá pro dinheiro um valor, uma importância que ele não tem, quando ele foge da importância dele, as pessoas vão ter problemas, entendeu? E o outro ponto que eu vejo isso também é a questão de legado. Quando a gente fala em legado, tem gente que acha que legado, nossa, o cara que escreveu não sei quantos livros, o cara que construiu um hospital e deixou pras outras pessoas, as pessoas ligam muito, por quê? Porque o discurso de legado que você vê na internet é de gente que fez coisas grandiosas que vão ser faladas daqui a 200 anos. E eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe, de legado. Cara, pra mim, legado é eu passar pra frente mais leve do que eu recebi. Por exemplo, eu vejo a vida que os meus pais tiveram, tipo assim, minha mãe teve quarta série, meu pai também. Minha mãe trabalhou muitos anos como doméstica, hoje ela é uma pequena empresária, ela tem uma militaria. Meu pai foi um grande empresário e faliu. E o que eu acabo olhando disso? Eu olho a infância deles. Meu pai foi ver o primeiro calçado deles, sei lá, tinha 10 anos de idade, tinha N irmãos numa cidade fria pra caramba, entendeu? Minha mãe perdeu o pai muito cedo. Ou seja, o tipo de coisa que eles passaram até eles se conhecerem, poderem ter tido eu, cara, eu não suportaria. Minha vida é muito Nutella perto da deles. Se eu vou pra vida dos meus avós, então, ver o que eles passaram, o tanto de capim eles tiveram que desbravar, quanto mato tiveram que derrubar, literalmente, entendeu? Acordar 4 da manhã, eu morava numa região que dava jada, às vezes a lavoura inteira pro saco, entendeu? Por causa de um fenômeno climático. Deu olho pra minha vida, velho. Eu fiz um milhão atrás de um computador, entendeu? Sem ter que me expor, sem fazer um monte de coisa. A minha vida é muito leve perto da deles. Ou seja, pra mim, o legado, eu reconhecer o esforço dessa galera. Ver que tudo que eu tenho hoje não é mérito meu, cara. Eles construíram, eles comeram, literalmente, um pão que o diabo amassou pra eu poder ter essa vida mais leve e poder construir mais. Então, o que é o meu legado? É quando eu tiver meus filhos, essa próxima geração receber isso mais leve. Entendeu? E não mais leve de ponto, ah, eu vou dar dinheiro pra eles não terem que trabalhar. não, eu ensinar pra eles que eles têm que passar pra frente ainda mais leve. Isso é o legado, eu ensino, entendeu? Cara, você recebeu isso que te custou muito pros seus avós, pros seus bisavós. O meu bisavô, a história dele, cara, ele se foi fugido da Europa, entendeu? Na guerra, na primeira guerra. Ele veio com mais três irmãos, dois irmãos pegaram a peste e foram jogados vivos no Atlântico. Entendeu? E ele chegou aqui ainda, porque ele era meio jovenzinho ainda, acho que tinha uns 10, 12 anos. Cara, esse cara conseguiu construir uma família, entendeu? Que chegou em mim. Ou seja, um cara que passou por isso. Então, pra mim, o meu legado, cara, eu tenho um respeito extremo por isso, inclusive com os meus tios, meus tataratios, sei lá como que chama isso, que foram jogados no mar lá. Eu pegar isso como um legado, falo, cara, graças a Deus, porque eles passaram isso, hoje a minha vida é leve, hoje eu consigo, velho, fazer melhor. E eu passar isso pros meus filhos, falo, velho, trabalho é uma honra, cara. A gente tem que trabalhar e crescer mais ainda, construir mais coisa. Quando vir os filhos de vocês, ainda tá mais leve. Se você simplesmente começar a destruir tudo que eu construí, os teus filhos vão ter que começar do pesado de novo, eles vão ter que catar capim de volta, entendeu? Então, pra mim, o legado é isso, cara, é passar mais leve, mas no ensinamento, não só no dinheiro, sabe? E a gente tá com uma geração aí que eu acho que vai passar muito mais difícil, né? A gente tá num negócio de mimimi. E aí, eu queria aproveitar e entrar na cognição, né? Que você explicasse o conceito e falasse. Mas eu entendo que nosso papel foi sempre deixar o mundo cada vez mais fácil. Hoje tá fácil até demais, né? Você não precisa nem de uma mulher de verdade. Você pega um aplicativo, você acessa qualquer site, vê qualquer tipo de pornografia, enfim, a facilidade está literalmente na sua mão. A gente tá numa possibilidade hoje que nunca teve nada parecido. Nada, né? Então, isso é resultado de pais que trabalharam muito, mas colocaram os filhos numa bolha com medo deles sofrerem. Eu não acho que foi maldade, acho que foi realmente uma proteção. E vejo que isso tá saindo como um grande problema. E aí, isso diminui também a cognição das pessoas, né? Ou seja, quanto que elas conseguem pensar mais pra frente, visualizar, etc. E aí, vem a tal da IAR, que eu acho que vai matar completamente a cognição, porque eu tinha que fazer trabalho de casa, eu pegava jornal, recortava, colava na cartolina, tinha que fazer não sei o que lá, tinha que ter lápis, tinha que ter caneta, tinha que decorar telefone, assim, eu tinha que fazer coisas físicas pra ter um prazer mínimo, pra ouvir uma música, eu tinha que botar uma fita cassete, eu tinha que rebobinar ela na mão, então eu tinha o mínimo de trabalho, o pensamento pra isso. Hoje não tem mais isso. Como que, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o conceito de cognição, e como que essa tecnologia, como que a IAR, pode afetar negativamente as gerações futuras, inclusive os colaboradores dos empresários de hoje, né? Ou até mesmo dos empresários. Sim, então, aí é um tema, isso daí vai dar pano pra manga, mas vamos lá. Vai dar corte, né? Primeira coisa, eu vou ter que mostrar a diferença entre cognição e QI. Legal. Entendeu? Nenhum vi um médico esses dias, tem gente que fala umas babaquices na internet, não sei como é que dão diploma pra essas pessoas, né? Dizendo que inteligência é mais importante que cognição, né? É como se uma coisa pudesse ser quantificada em relação à outra. Mas, na verdade, o que é o QI? Como que se faz um exame de QI hoje, um teste? Você vai fazer várias perguntas, algumas complexas, outras menos, e vai monitorar o tempo. Ou seja, quanto mais rápido você terminar aquele exame, mais assertivo você for, maior o teu QI. Ou seja, o que ele tá vendo? A tua capacidade de responder uma pergunta complexa mais rápido. Então, quanto mais QI você tem, mais rápido você lida com a complexidade. Já cognição, não tem nada a ver com isso. A cognição não é pra você responder perguntas complexas rápido. É você saber qual pergunta complexa fazer na hora certa. Entendeu? Então, nesse mundo de IA, quem tem um QI alto, realmente, a IA vai superar qualquer tipo de QI, porque a velocidade que ela tem pra lidar com informações e o tempo de aprendizado dela e a quantidade de informação que ela tem pra tomar essas decisões, o nosso QI vai ser quase irrelevante. Já cognição, é saber a pergunta certa fazer. Então, ou seja, pessoas mais cognitivas que sabem curar um prompt melhor e conseguem extrair mais coisas da IA, eles vão acabar com o resto da galera, né? Porque, ao não ser o ponto que a IA é chegada e ela conseguir fazer as perguntas também, então, melhor que a gente, acredito que vai chegar num ponto desse também. mas falando em coisas hoje das gerações passadas e das futuras, qual que é o conceito de cognição? Foi um cara, um canadense chamado Elliot Jacques, ele era judeu, na verdade, quando ele chegou no Canadá ele mudou o nome dele por causa de perseguição na época da Segunda Guerra e ele começou a fazer um estudo, era um psiquiatra, ele fez um estudo de muitos e muitos anos, foram umas quatro décadas estudando isso e ele começou a analisar porque que algumas pessoas eram tão mais produtivas do que outras e não tinha uma coisa normal, as pessoas passaram pelo mesmo estudo, trabalhavam na mesma empresa, algumas eram tão aplicadas contra outras, mas ele chegou a ver quatro mil vezes de diferença de produção entre uma pessoa e outra, tipo, era uma coisa abissal e até que ele foi pra Inglaterra e chegou numa empresa chamada Glacier Motors, tava tendo, aquela época das greves estavam ficando muito comuns e o sindicato fez a segunda pergunta, esqueci o nome do CEO, é o seguinte, eu quero que se prove pra nós por que que o porteiro tem que ganhar mais dinheiro com o CEO da empresa se os dois trabalham na mesma empresa e a mesma quantidade de horas? Por que que a diferença de ganhos dele tem que ser tão grande? E aí chamaram o Jacques pra tentar explicar isso e claro, é que nem futebol, os torcidas se matando mas os cartolas entre eles tão bebendo espumante junto, né? Então o chefe do sindicato saiu com o Jacques e o CEO pra conversarem e aí ele chegou pro Jacques e falou, cara, não sei exatamente por que, mas eu acho que tem a ver com o tempo. Como assim tem a ver com o tempo? Ele falou, pensa bem, cara, o porteiro que a gente tá usando no exemplo, esse cara ganha por dia, o ganho dele é medido diariamente. Falou, o cara que controla os porteiros ali, o supervisor deles o ganha semanal. Falou, o gerente deles o ganha mensal, ele tem um salário mensal. Já o CEO o ganho dele é medido por ano. Ele ganha X mil libras anualmente. Ele falou, eu acho estranho essa divisão. Por que que fulano ganha uma diária, outro ganha por ano? E aí com o Jacques fez um estudo e ele percebeu isso. Que o ganho do CEO era anual porque a cognição desse CEO conseguia enxergar um ano à frente. E por isso que ele tinha que ser CEO e tinha que ganhar mais. Se ele botasse o porteiro pra tomar tipos de decisão que impactar a empresa um ano na frente ele não tinha condições pra fazer isso. E aí que começa a polêmica. Porque a gente foi criado principalmente eu que também sou cristão no meio religioso onde as pessoas simplesmente falam que Deus fez todo mundo igual e todo mundo tem a mesma capacidade. Primeiro que a Bíblia não fala isso, entendeu? E segundo que a gente vê isso no dia a dia que é uma mentira, cara. Se nós dois ali por mais que nós treinem esse esforço se a gente for tentar correr 100 metros com o Zambolt, cara, ele é mais capaz que nós, velho. Ah, se eu treinar não sei não. É, não sei não, né? Não sei se eu não chego só uns 10 segundos atrás. Se eu for de Uber. É, até bobear dependendo se o Uber for um Mobi eu acho que ele ganha. Então, e o que acontece? Sim, existem pessoas com talentos e coisas diferentes e isso mentalmente também se configura. Aí com o Jacques passou mais de 30 anos fazendo uma pesquisa com mais de 30 mil pessoas, ou seja, um cara maluco por números, por dados, acompanhando essas pessoas e ele chegou nessa ideia de cognição. Então, o primeiro ponto da cognição, horizonte temporal. Quanto mais cognitivo um ser humano é, mais à frente ele consegue enxergar de maneira natural. E segunda coisa que ele percebeu é como a nossa mente processa essas informações. Então, o que ele descobriu, por exemplo? Ele foi desde o mundo animal, pegar como funciona a cognição dos animais, os padrões, até chegar nos humanos. E ele descobriu o quê? 13% da população, por exemplo, tem menos de um de cognição. São pessoas que não são capazes de enxergar coisas abstratas. Ele leva tudo para o concreto. Entendeu? Por exemplo, se eu chegar, pô, Thiago, hoje você está radiante como o sol. Um cara desse, ele olha e fala, cara, você é retardado, você não está vendo que o sol está brilhando mais? Não é lógico. Entendeu? E ele só entende o aqui e agora. Se você começa a puxar muitos acontecimentos futuros, passados, que fogem para a abstração, essa pessoa já não consegue se comunicar. E, cara, tem muita gente assim, alguns por problemas mentais, algumas coisas, outras pessoas só por não ter cognição mesmo. Entendeu? 13% você falou. 13%. A cada 100 pessoas, as 13 estão nesse nível. E isso pessoas com mais de 50 anos de idade. Pessoas já desenvolvidas, já adultas, porque a cognição vai crescendo ao longo da vida. O 1 de cognição já é o cara seguidor checklist. Ele é o cara capaz de fazer. E todos esses níveis, o Jack distribuiu em baixo, médio e alto. O Décio, ele fez uma coisa que para mim foi genial, que ele conseguiu meio que... O que acontece? O Jack escreveu 17 livros sobre isso. E é uma zona. Porque ele foi mudando ao longo do tempo o nome que ele chamava as coisas. Tipo, o nível 2 de cognição no livro 3, ele chamava de um jeito. No nível 7, de outro. No nível 10, voltava a chamar igual ao nível 3. Então, se você não lesse tudo em ordem, fosse organizando, cara, se você perdia no bagulho ali, não tinha como. Então, ele foi lá e criou uma espécie de sequência. Então, o que o Décio fez? Um, é o fazer. É pessoas que fazem muito bem as coisas. Dois, é o cara que já tem capacidade de fazer diagnósticos. Ou seja, além dele seguir um checklist, se algo der errado, ele consegue diagnosticar o que deu errado e mudar a ação. O três, ele é o cara da eficiência. Ou seja, é quem enxerga fluxos. Então, ele é capaz de olhar um sistema inteiro funcionando e achar exatamente qual parafuso apertar para ele funcionar melhor. É muito mais que um diagnóstico. Ele mexe em todo o sistema porque ele enxerga fluxo. O quatro, mexe com sincronicidade. Ou seja, quando pega dois fluxos complexos e ele no tempo consegue ajustar os dois, já é uma coisa muito mais abstrata, o que um quatro é capaz de fazer? Ele pega, por exemplo, dois sistemas que funcionam bem e ele, juntando os dois, ele faz quase que um terceiro sistema porque ele sincroniza os dois no tempo. Consegue dar um exemplo concreto para a galera? Vamos dar um exemplo, por exemplo, o jeito que funciona o McDonald's hoje, as lojas próprias deles. O setor de compras deles é um fluxo e o setor de vendas é outro. Então, o que acontece? Eu tinha um amigo meu que era gerente do McDonald's dizendo que era impressionante. Tipo assim, ele entrava no sistema e olhava, pô, só tem 20 hambúrgueres, está acabando. Na hora que ele olhava isso no sistema, estava estacionando ali na frente o caminhão já trazendo mais hambúrguer. Entendeu? Era sincronizado no tempo. Por quê? Porque sem essa sincronia de tempo, ou eles tinham que fazer um estoque muito maior de hambúrguer para evitar que falte, ou ia ter casos que ia faltar hambúrguer. Dos dois, jeito é ruim. Um, eles iam fazer mais compras do que precisavam, ou ia ter que precisar de mais freezer na loja para estocar mais. Esse just time que faz dentro da sincronicidade, ele é capaz de fazer isso. Então, grandes franqueadoras, grandes redes varejistas, geralmente, elas têm que ter mais de um fluxo funcionando bem. Uma rede de mercado muito grande, por exemplo, eles têm que ter um fluxo de atacado funcionando, ou seja, tem que ter o centro de distribuição funcionando e tem que ter o fluxo de cada loja funcionando separado. E as coisas têm que se conversar. Por quê? Porque tem produtos que vendem mais numa região, produtos que vendem mais na outra, ou seja, precisa de uma pessoa muito mais capaz, que seja capaz de coordenar todas essas cadeias, porque o mínimo ajuste mexe se aquela operação vai dar lucro para o juízo. Você que é consultor, também você sabe que esses grandes negócios, os caras, faturamos 4 bilhões, e você vai ver o lucro líquido no ano foi 30 milhões, por exemplo. É tipo assim, é uma coisa muito arriscada. Então, um errinho que você faz de ajuste no tempo, você pode acabar com esse lucro operacional. Então, os 4 são capazes de fazer isso. E 5 para cima, e vai até 12, com a ignição, não tem nem tempo para falar sobre tudo, vai parar lá no Einstein, no Newton, nesses grandes gênios da humanidade, mas o 5 para cima, ele é o cara que é capaz de fazer inovação conceitual. Aí são os níveis de Steve Jobs, é o cara que, além de enxergar 5 anos, pelo menos à frente, ele pega todas essas sincronias de mercado e cria uma inovação. Cada vez que um 5 chega no mercado, ele destrói o mercado anterior. Por exemplo, uma empresa que faz isso muito bem ao longo do tempo é a Philips, que eles inventaram a fita cassete, depois inventaram o CD, depois inventaram o DVD, eles mesmos foram criando uma nova inovação que destruía a anterior. E isso acontece em várias indústrias. No mercado digital, isso está acontecendo agora de uma maneira, por exemplo, quando chegou a fórmula de lançamento no mercado digital, ela mudou muito o jeito que a gente vende. só que agora quando chega a IA, chega toda uma inovação nova que a gente não sabe nem para que lado olhar. Quem está usando bem essas ferramentas está ganhando muito poder. Por exemplo, o Google foi uma grande inovação conceitual. A gente tinha uma dificuldade antes, a gente tinha que decorar sites, indicar sites para amigos. Quando vem um buscador no poder do Google que em menos de um segundo te respondia onde estava a informação que você queria, ele fez uma inovação. Agora com a IA, destruiu praticamente a utilidade do Google, porque a IA além de ter todas as informações que tem no Google, ele ainda responde o que você ia procurá-la no Google. E esse nível de inovação que a gente está chegando. Então, quando a gente fala em cognição, é que interessante, 13% da população é menos que um. 43% da população adulta é um. Mais 42, 43. A 13 é menos que um. 13 é menos que um. Não enxerga coisas abstratas. Um é entre 42 e 43. Dois também, está nessa média, 42 e 43. E apenas 4% da nossa população é 3 para cima. 4%. Desses 4%, 0.8 são o modo 4, 0.05 são o modo 5, e vai chegando até o nível 9 a 1 a cada milhão que nasce. É uma coisa raríssima de acontecer. E aí, Duda, eu queria ver com você o seguinte, como que não saber esse conceito atrapalha o empreendedor na hora de contratar, de montar um time, de liderar? Como é que isso se conecta no mundo do empreendedor? Isso, para mim, foi uma coisa incrível. Eu descobri isso já com mais de 30 anos. Então, a primeira coisa que para mim foi muito bom é que eu vi que eu não era louco. Entendeu? Eu só era mais cognitivo com a média. Então, tipo assim, eu não conseguia ver pessoas mais velhas que eu, mais experientes. Eu falei, não, eu estou errado, eles estão certos. Essa é a lógica. Mas depois eu via, não, eu estava enxergando mais na frente mesmo. Só que qual que é o problema do impacto disso? É... Até dois, cara. Você faz um milhão sozinho. Porque o dois é aquele cara que ele microgerencia as coisas, ele puxa tudo para o peito. Ele consegue seguir um processo. Ele consegue pegar a fórmula e seguir ao pé da letra e fazer aquilo. E fazer diagnósticos caso algumas coisas ali no meio vão dando errado. Só que ele mesmo, inloco. Entendeu? Ele não consegue delegar para alguém fazer esse diagnóstico para ele. Ele, em cima da operação, ele consegue tocar, fazer milhões com aquilo. No mercado digital tem um N exemplo disso daí. Já um três, pensa bem, um três, ele tem que ter um fluxo de pelo menos três pontos. E cada ponto desse fluxo tem que ter um guardião. Por exemplo, eu vou fazer um lançamento e eu quero rodar em três esse lançamento. Então, eu vou ter que botar uma pessoa responsável, por exemplo, por cuidar só do tráfego, outra pessoa responsável por cuidar só do copy. Vou ter que botar outra pessoa para cuidar de infra, por exemplo, e mais uma pessoa para cuidar do comercial. Para eu rodar isso em três, eu não preciso checar o trabalho de nenhum deles. Eu só vou passar os indicadores para eles, eles vão se virar e o lançamento vai dar certo. Então, você tem que ter três níveis três ali que constam. não, tem que ter dois em cada ponta dessas, porque pensa bem, eu tenho dois no tráfego. Se der um errinho no tráfego, ele tem cognição suficiente para diagnosticar o que está errado no tráfego, não precisa subir para mim. Entendeu? Já o cara da copy, mesma coisa, entendeu? Só que o que eu vejo no mercado é justamente o contrário. É um dois que tem um monte de dois no time, que daí o que acontece, o cara do tráfego tentou resolver, não conseguiu, daí sobe para o dono da operação, ele vai resolver o problema do tráfego. Mas enquanto ele está cuidando do tráfego, deu um problema em uma copy que não está convertendo. Quando ele resolveu na copy, o comercial está dando pau. Ele fica zanzando daqui para lá, ele tem que ser bom em tudo. Girando pratinho. Exatamente, ou seja, ele não consegue fugir do operacional nem ferrando, porque ele não tem cognição para enxergar a coisa só para indicadores. E o cara fala, ah, entendi, então são três, eu só vou começar a contratar pessoas melhores do que eu. Ele começa a contratar gente muito boa para algumas funções, a única coisa que ele não percebeu é que se esses caras são bons, eles não têm por que trabalhar para ele. E o cara aprende, pula fora, monta o negócio dele, rouba o negócio dele, a gente vê muito isso também no mercado. Ou seja, você só consegue respeitar quem está pelo menos um ponto de cognição acima de você, falando como chefe. Por quê? Por que eu quero um chefe? Para quando eu me ferrar, não conseguir fazer alguma coisa, eu peço ajuda para o meu chefe e ele sabe como resolver o problema. Então, é uma coisa lógica, o cara é chefe porque ele é mais capaz que eu, não só porque tem mais dinheiro, ou porque eu queimo, botou ele de sócio igual eu fazia antigamente. Então, o ponto da cognição é muito isso. Então, na hora de eu contratar alguém, eu preciso não ter o cara mais cognitivo, medir, não, eu tenho que ter o cara com a cognição certa para aquela função. Um exemplo que eu sempre uso, tem um carioca aqui, ou a Confeitaria Colômbola no Centro do Rio, tem um elevador mais velho do Brasil, tem mais de 100 anos aquele elevador e tem um assessorista daquele elevador. E pensa bem, se entra no elevador lá, só pode ir três pessoas por vez mais assessorista. Qual que é o trabalho do cara? Chegou três pessoas, ele um, dois, três, barra, quarta, aperta botão, vai para o primeiro andar, que só tem um andar, né? Ele chega lá em cima, abre aquela portinha de correr, vem uma pessoa, opa, é menos que três, beleza, aperta, desce. O cara fica fazendo isso oito horas por dia consecutivo, cara, contando um, dois, três, aperta um botão, sobe e desce. Cara, eu ficaria louco se eu fizesse isso por mais de uma hora seguida. Já um cara com cognição um ou abaixo, ele faz isso felizão, vai tomar a cervejinha dele depois do trabalho, tem o maior orgulho de fazer aquilo ali e tá tudo bem. Então assim, se eu coloco uma, imagina se eu botar um cara, um três, por exemplo, pra fazer, o cara tá passando necessidade, tá com algum problema, eu ponho ele pra fazer isso no elevador. Quando ele recebeu o primeiro salário dele, se ele aguentar ficar um mês ali, o cara sai, vai embora, ele não consegue fazer. Então tem gente que usa cognição pra pegar só pessoas mais capazes, só que nem sempre isso é bom. O ideal é você medir a função. Por exemplo, o que eu percebi? Pra ser um copy, ele tem que ser pelo menos um dois médio. Se ele for menos, vai ser uma merda o que ele tá fazendo. E se ele for um três, por exemplo, muito capaz, ele tem que ter um copy júnior abaixo dele. Porque ele não tem saco pra fazer tudo, ele pega a ideia central da copy, mas na hora de escrever um meiozinho de alerta não sei do que, o cara espana, entendeu? Ele não tem saco pra fazer essas coisas menores. Então, o principal da cognição é que você consegue pôr as pessoas certas com a capacidade certa no lugar certo. E principalmente, como cognição é uma curva que vai crescendo ao longo da vida, não na velocidade que a gente quer, em média, a cada sete anos muda o nível pras pessoas que têm uma curva média, você sabe a hora de promover a pessoa. Porque geralmente aqui como o pessoal promove? Não, tem um copy aqui que é o meu copy de confiança, e eu tenho que contratar mais três copy. Como esse já é o meu de confiança, eu ponho esses três abaixo dele, né? Só que às vezes esse cara não tem cognição pra liderar um time. E acabo tendo problemas com isso. Então, o botar a pessoa certa no lugar certo, isso você mede totalmente com cognição. A gente não achou outra metodologia ainda pra fazer isso e é o que as grandes multinacionais usam hoje. É o jeito de você conseguir se defender no caso, né? Legal. Cara, isso aí é muito, pra mim, a primeira vez que eu ouvi isso também explodiu minha mente. Eu acho que nunca tinha olhado por esse prisma de cognição. Sabia que isso existia, mas eu não conseguia colocar esses palavras, né? Sim. A gente acha que se deu um banho de Harvard no cara, treinar ele, capacitar ele, dar conta, né? É, é aquele pensamento que, cara, todo mundo consegue ser o Elon Musk se treinar o suficiente. E não é verdade, porque assim como a gente não consegue ser o Zayn Bolt, não consegue ser o Messi, você tem seus talentos, né? E a cognição que você desenvolve, né? Mas também tem um talento, né? Você tem uma naturalidade pra aquilo ou não. E aí a pergunta é o seguinte, e quando o empreendedor é o que tem a cognição baixa? Ele quer escalar, ele não escala o negócio, ele tem que trazer um, ele tem que sair da operação, trazer um CEO muito foda e ele fica lá na praia? O que que ele faz? Se ele é um dois, se ele é um dois, né? Cara, a gente cria dois problemas, cara. Primeiro, o dinheiro não tem nada a ver com a cognição. Então, por exemplo, eu vejo, tem amigos meus que são dois e, sei lá, já vi dois fazer oito dígitos no mês tranquilamente, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma operação enxuta que ele controla ela inteira e ele escala a sua operação. Claro, vai ter outros problemas lá na frente depois, tributários e outras coisas que ele não estava preparado pra lidar com isso. Aí ele vai ter que contratar um cara bom pra cuidar do tributário, do jurídico, coisas que ele não consegue cuidar. Só que a operação, ele não consegue sair da operação. Porque se ele sai da operação e põe um cara mais capaz do que ele, ou esse cara vai se sentir um trouxa, entendeu? E tá ali sendo subordinado, vai roubar o negócio dele ou vai montar um negócio concorrendo depois que pega a inteligência. Ou ele tem que trazer um sócio pro negócio pra cuidar disso. Que daí sociedade se consegue equilibrar melhor. Só que qual que é o problema? Ele tem que continuar tendo uma função importante. Que se você põe um sócio minoritário no teu negócio, onde só ele trabalha pra fazer as coisas e você tá lá sem fazer nada, uma hora esse desequilíbrio vai destruir o negócio. Então, assim, o problema que eu vejo no digital é que as pessoas acham uma formulazinha de uma maneira de fazer as coisas e acham que todo mundo tem que escalar igual, do mesmo jeito, da mesma forma, entendeu? Tipo, a gente tem N funis rodando em paralelo. A maioria dos nossos funis são de perpétuo ali, por exemplo, usando a disco como exemplo. A gente tem os times de tráfego, tem várias BMs rodando, tem toda aquela complexidade de coisa rodando. Mas não é o único jeito de fazer negócio, é o meu jeito de fazer negócio. Só que daí eu vou ensinar isso pra alguém e falo cara, você tem que fazer idêntico com eu. Só que ali eu tô imprimindo a minha cognição, o meu jeito de fazer, as pessoas que eu tenho no meu time, eu tenho pessoas bem cognitivas em algumas funções específicas que eu medi elas pra fazer isso. E o cara tenta copiar isso pro negócio dele. Claro que vai dar pau, cara. Eu vi a gente olhando lá, ler o livro do Falcone, como ele fez a gestão da Ambev lá, né? Como eles implementaram as coisas. Cara, vou trazer pra minha empresinha que fatura 20 mil por mês aqui. Não dá, velho. Tipo, são níveis muito diferentes de negócio. Então, o principal de cognição é primeiro é você aprender a lidar com gente, cara. Como eu falei, dois sozinhos é capaz de construir uma empresa gigantesca. A partir de três, se você não sabe lidar com gente, se vira um inútil. Porque você não consegue rodar um negócio em três sem você ter alguns dois de confiança cuidando de cada pedaço do fluxo. Um quatro, pra ele conseguir sincronizar, ele tem que ter um três em cada ponta do fluxo. Por exemplo, pra um negócio do McDonald's funcionar, tem que ter um três muito bom cuidando só da parte de logística, de entrega. Tem que ter outro três muito bom cuidando só da parte de compra, pra hora de comprar e de vender. E tem que ter outro três muito bom gerenciando o faturamento das lojas pra entender a necessidade de cada coisa. Sem ter toda essa galera cuidando desse fluxo, o quatro aqui em cima não consegue fazer sincronia. Por quê? Porque vai dar pau na compra. O quatro tem que descer pra três, pra tentar ver naquele fluxo que tá dando problema. E ele acha enfadona, né? É, exato. Ele não consegue, porque é muito... Não, e outra coisa, você tá pegando um cara muito capaz, que você paga muito caro pra ele, fazendo ele fazer uma função mais simples. Então, o que acontece? Gente em digital faz isso direto também. Ah, deu um problema na BM. Imagina, eu tenho que parar meu dia pra ir lá ver por que que o anúncio não subiu, por que que foi rejeitado um anúncio, entendeu? Ele não tem saco pra fazer isso. Pô, meu tempo vale mais que isso. Então, é as pessoas certas no lugar certo que faz uma empresa rodar bem. E saber de cognição é pra isso. Então, assim, quanto mais cognitivo você é, o cara, nossa, queria ser o Elon Musk, o modo 8, né? Mas, cara, pra você ser um modo 8, você tem que ter um jeito pra atrair pessoas modo 7, pra atrair pessoas modo 6, pra atrair pessoas modo 5. Você tem que ter um capital, assim, ou você tem que ter um sonho gigantesco, porque gente com essas cognições, geralmente trabalha sozinhas. Não é gente contratável por aí que tem a dar com o pau, entendeu? Então, é muito difícil você manejar e lidar com essa gente. Então, relacionamento. Por isso que, ó, participar de grupos é muito importante. Quanto mais network, relacionamento e jeito pra lidar com gente que você tem, melhor você usa a tua cognição. Senão, você vai ter a vida mais chata do mundo, que você tá fazendo uma função que você odeia fazer, você não tem mais saco pra aquilo, entendeu? E a tua vida, que senão você não põe comida na mesa. Acho que a importância tá 200% clara pra qualquer negócio, até pra sua vida, pessoal. E aí vem a pergunta, acho que o pessoal deve estar se perguntando, como que eu meço esse diabo de cognição? Como é que é isso? Então, a gente tem duas maneiras de fazer essa medição, né? Tem uma empresa tipo a Refine, lá do Desk, que eles fazem muito bem isso. Só que eles não fazem, por exemplo, uma medição de cognição individual. Você tem que contratar uma consultoria, eles vão medir a tua empresa, vão ver quantos cargos tem na tua empresa, medir os cargos e ver se as pessoas estão de acordo com o cargo. Só por curiosidade, deixa eu ver quanto é a minha cognição. Eles não fazem. Então, o método que o Jacques descobriu tem dois métodos assim. Um, a gente fala de análise sintética do discurso, ou seja, eu vou analisar a maneira que você argumenta uma resposta pra ver como a tua mente processa aquilo. Uma pergunta que a gente usa muito, por exemplo, se é contra ou a favor da liberação das drogas no Brasil. E eu não quero saber a opinião do cara, se ele é contra ou a favor não faz diferença, eu quero ver como ele argumenta. Então, o cara chega lá, por exemplo, eu sou contra a liberação das drogas porque Deus não gosta de drogas. E? Não é, e também porque eu acho que faz mal pras pessoas. Aí o que que eu vou ver? Ele deu duas respostas diretas, sem argumentar mais nada, e totalmente desconexas uma da outra. Entendeu? Tipo, não tem nada a ver o fato das pessoas ficarem doentes e Deus não gostar, então aí eu vejo que o cara é um. Entendeu? E se ele desenvolve um pouquinho melhor, mas nesse mesmo jeito, tipo, ele coloca três, quatro argumentos desconexos, eu sei que ele é um alto, por exemplo. ele é um que consegue seguir meu checklist. Agora o cara fala-se contra ou a favor? Ah, sou a favor, por quê? Ah, porque eu acho que a sociedade está muito violenta e os traficantes ganham muito dinheiro, então, se legaliza, se tira o dinheiro dos traficantes, porque daí as pessoas vão comprar de e-mail oficial. Eu também acho que essa parte de saúde também, eu acho que esse negócio não é mais proibido e jovens não vão ter mais tanta atração por algo assim, porque não é mais algo proibido. e também, se a gente for parar pra olhar essa questão das drogas, que é uma questão importante, eu acho que a criminalidade pode até baixar se você libera as drogas, porque daí não tem mais aquele incentivo pro cara ir lá e trabalhar pro tráfego, que geralmente não é muito dinheiro. Por que que eu vejo que isso é um discurso 2? Porque se eu inverter, embaralhar o discurso inteiro não muda nada. Se eu falar primeiro tiro o dinheiro do tráfego pra depois, a questão dos jovens que não vão achar um trabalho lá dentro ou a questão de saúde, não existe um fluxo disso. Existe uma acumulação de argumentos. Entendeu? E quanto mais complexa a pessoa, mais ela vai dar uma resposta. Por exemplo, um 3, é contra favorar, sei lá, sou contra. Não, sou contra a liberação das drogas, porque eu acho que isso daí vai gerar um problema legal, porque vai ser tipo cigarro, a gente só vai mudar de tráfego pra contrabando, porque droga legal com imposto vai ser muito caro, então o que os caras vão fazer é contrabandear a droga daí pra tentar vender mais barato do que o Estado e se eles fazem isso eles continuam dando dinheiro por exemplo pro tráfego, entendeu? Não vai mudar nada, só que as penas de cadeia são menores porque contrabando tem pena maior que tráfego, não é crime hediondo e isso daí vai fazer mais gente indo aí e vai piorar o problema. Entendeu? Ou seja, tanto faz o lado com o argumento, só que olha a diferença. O que eu falei aqui? Eu já gerei um fluxo. Primeira coisa que vai acontecer, se eu libero, a gente vai mudar a tipificação de crime. Se mudar a tipificação de crime, logo depois que isso acontecer, vai ter um segundo passo que os caras daí vão ter menos medo de fazer isso, eles vão poder alavancar mais o negócio porque eles estão disputando com o Estado numa questão tributária. E terceiro passo que vai acontecer, as pessoas vão entrar mais ainda aqui porque elas não vão ter medo de ser presas, porque se for presa com pena de contrabando, às vezes o cara paga uma cesta básica e tá tudo certo. Então, aí já tem um fluxo, porque se eu mudo o argumento, eu já quebro. Então, medindo o discurso assim, a gente geralmente faz três, quatro perguntas, põe mais de uma pessoa pra avaliar, porque a gente pode se enviasar, a gente volta e meia empresta a cognição pro cara, ele fala os troços meio enrolados, ah, eu acho que ele quis dizer isso. Você empresta a tua cognição pra tentar montar o argumento dele, então a gente pode cair nesse erro, por isso que mais de uma pessoa tem que ver. E outra coisa pra pessoas muito extraordinárias, por exemplo, você não consegue medir o discurso de um seis ou de um sete, porque o nível de complexidade que tá ali é difícil você medir sem você ser um cara desses. Então o que a gente faz? Tracking de carreira. Por exemplo, o Elliot Jacks viu que o Mozart, por exemplo, era um nível 12, um dos maiores gênios da humanidade. Por quê? Porque com nove anos de idade ele compôs uma música que só um três conseguiria compor por causa do nível de complexidade de fluxo que tem naquela música. Então logo, se ele era um três com nove anos, ele pega e projeta a curva de crescimento dele e vê que no final da vida ele ia ser um 12. Ele não chegou a ser, porque ele morreu com 33 anos e assim por diante. Então o que eu vejo? Eu vejo a carreira do cara. O que você tá fazendo quando tinha, sei lá, 20 anos? Ah, eu fazia tal, tal coisa. Eu tento medir mais ou menos o cargo pra ver quando ele tava ali. Daí a gente tem uma tabela onde tem as curvas de crescimento de cognição, a gente joga na tabela pra ver onde ele chega. Por ali a gente já tem um cheiro bem bom, assim. A Refine tem mais de 97%, se eu não me engano, de acerto. Então é uma coisa bem precisa, assim. Cara, muito, muito, muito bom. Eu fico... Como eu disse, eu acho que é uma coisa muito pouco falada. A gente levou você pra falar sobre isso lá no nosso evento. Não à toa você ganhou a melhor palestra. A galera ficou de queixo caído. E é muito pouco falado e é extremamente importante que ele resolve várias pecinhas de cava e cabeça que não estão no nosso ângulo de visão. Como eu disse, muita gente até consegue reconhecer isso, mas não sabe dar o nome exatamente o que que é. É, e a gente acha que a preguiça do cara, às vezes ele não tem cognição pra fazer mesmo, sabe? A gente fica forçando, fica tentando esticar do cara, tentando explicar, não, o cara é burro, não sei o que, não, cara. Você só tá dando uma tarefa mais complexa que ele é capaz de suportar. Tipo, se chegar o primeiro dia na academia lá, nunca fez, os caras, ó, pega 120 quilos no supino aí, entendeu? Não tem melhor cabimento, entendeu? Eu acho que recentemente teve um vídeo, não sei de quem foi, que ele tá ensinando a funcionária dele a abrir o saco de pão. Só que ele tava com o celular na mão. Então ele colocou o celular na boca, abriu o saco de pão. Aí falou, sua vez. Ela pegou alguma coisa que tava na frente dela, colocou na boca e abriu o saco de pão. Ou seja, não é que ela é burra, é que ela viu e seguiu o checklist. Ela provavelmente é um, né? Seguiu exatamente. Talvez nenhum, né? Talvez nenhum, né? É muito concreto, né? Exato, é uma coisa concreta. Ela não conseguiu enxergar o abstrato, entendeu? Então... Ela consegue pensar que ele botou na boca porque ele não tinha onde apoiá-la. Exato, exato. Ela acha que vai fazer o processo, né? Exato, não. E o fato dele ter que ensinar a abrir um saco de pão também, você já vê que a pessoa não é tão cognitiva, entendeu? Então, e cara, é respeitar as pessoas na função delas. Tem gente que fala ah, não, que fulano é burro, não sei o que. Cara, o mundo ele é feito... Cara, Deus não errou quando fez o mundo. Imagina se todo mundo fosse cinco. Cara, não existia nada no mundo. Ninguém ia ter saco pra fazer nada. Só tem cacique. Como é que vai ter? É, ser só cacique, exatamente, cara. Não existia nenhum índio, entendeu? Então, não ia funcionar. Então, as coisas são assim por um motivo muito bom. E o que a gente tem que entender é respeitar as pessoas, entendeu? Só isso. Legal. E cara, sobre essa questão sistêmica, cognição, o que você acha é imprescindível pro empreendedor que tá ouvindo a gente, cara, que ele tem que aplicar hoje. Qualquer empresa precisa disso. Então, primeira coisa, cara, acho que a gente tem que saber reconhecer o nosso lugar. Se a gente tá no nosso lugar correto, a gente tem uma visão melhor das coisas, a gente tem todos os nossos recursos disponíveis. O que eu quero dizer com estar no nosso lugar? O mundo hoje tá de um jeito muito estranho, porque as pessoas querem estar no lugar do outro o tempo inteiro. Entendeu? Ou quero ser o fulano, ou quero imitar o fulano, de uma maneira mais consciente, ou até de jeitos inconscientes. Por exemplo, meu pai, ele faliu quando eu era criança. E eu falei, cara, eu nunca vou falir igual meu pai. Eu fali sete vezes. Porque às vezes a gente põe tanto julgamento nos nossos pais, nos nossos avós, as pessoas da nossa família, que isso meio que nos condena a fazer de novo, sabe? Uma coisa que eu aprendi que Deus nisso dele é um grande sacana, entendeu? Eu vou lá e critico, ah, fulano, olha a cagada que fulano fez, Deus, ah, seu fadão, fazer você passar pela mesma situação, no mesmo contexto, tu vê se você dá conta. Entendeu? Então, uma coisa assim que eu vejo dessa questão sistêmica, que geralmente eu tenho medo, às vezes, mesmo de ensinar sobre cognição, que as pessoas tentam usar isso daí para achar que são melhores do que os outros. Ou a pessoa tentar, ela tenta usar contra ela mesma, uma coisa que devia ser um presente para ela. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que estão na escola, são pessoas mais cognitivas que a média da sociedade. O tipo de filtro que tem no grupo já é natural para isso, entendeu? É muito difícil um cara que não seja um dois muito bom, pelo menos, entrar num grupo desse. Primeiro que ele vai se sentir um peixe fora d'água, e segundo, o tipo de realização que ele tem que ter para entrar no grupo já mostra que ele consegue manejar esse tipo de complexidade. Então, o mistério não é quanto cognição ele tem, mas sim como ele vai lidar com as outras pessoas. E aí, a parte sistêmica é muito importante, sabe? Porque quando a gente faz, mexe com essa parte mais empresarial, assim, sistêmica, cara, eu já vi caso de tudo quanto é jeito, entendeu? Eu vi uma transportadora uma vez, cara, estava toda hora dando problema, ou o caminhão quebrava, ou o caminhão batia, ou alguma coisa. Eu lembro que a gente montou uma dinâmica sistêmica, claramente a gente conseguiu ver, quem não conhece essa parte de constelação, essas coisas que a gente faz com parte sistêmica, a gente claramente viu o quê? Todos os funcionários, as coisas, estavam olhando para o único ponto no chão. Aí a pergunta que o Décio fez, cara, teve alguém que morreu recentemente na empresa? E eles lembraram de um funcionário, teve um LBH, isso aí, teve um alagamento na empresa, e teve um funcionário que ficou, eles tinham uma transportadora, então tinham tipo um depósito com móveis, coisas dos outros, cara, ele passou a noite tentando levantar as coisas e tirar de lá para tentar salvar o que tinha na empresa, e ele pegou a leptospirose da água que estava subindo ali e tal, e ele acabou falecendo. E na hora as pessoas lembraram disso, eles fizeram uma coisa muito simples, eles fizeram um quadro com uma homenagem para essa pessoa dentro da empresa e magicamente parou de acontecer tanta merda na empresa. São coisas que eu não sei explicar como elas funcionam, mas eu vejo que as nossas, todas as nossas relações são sistêmicas, eu vejo muito no mercado digital pessoas construindo produtos que eles sabem que não entregam o que a copy dele está vendendo, que eles estão prejudicando as pessoas de propósito, achando que isso não tem consequência. Por exemplo, essa semana a galera copiou um produto de uma expert minha eles criaram o domínio o nome da expert.online copiaram o VSL e tudo e na área de membros não tinha nada e com um terço do valor que a gente vende o produto. Entendeu? E ainda colocaram o link do nosso suporte na página deles, eles copiaram a página idêntica que começou a chegar a gente no nosso suporte e falaram não, eu vi uma oferta que estava mais barato. Até a gente entendeu o que estava acontecendo. O dono do meio de pagamento era um amigo meu, ele falou cara, o cara fez isso aqui e tal, me passou a lista de quem comprou, a gente reembolsou, depois deu o produto original para tentar atender os clientes que foram enganados e tal, mas as pessoas fazem essas coisas achando que não tem consequências e uma coisa assim para arrematar a coisa sistêmica já que a gente mexe com o comércio, a gente vende conhecimento, vende produtos, uma coisa que eu entendo é o valor que o dinheiro tem. As pessoas acham que dinheiro é uma coisa só para, sei lá, eu sei com mulher, eu comprar bebida, eu viajar ou dar segurança para minha família, mas cara, o dinheiro é muito mais que isso. Quando uma pessoa confia, entendeu? Pensa bem, o cara que chega ali na escola, o cara, sei lá, está falindo a empresa dele, o cara tem, sei lá, 20, 30 funcionários, tem as famílias deles ali envolvidas, talvez essa empresa lhe herdou do pai dele, o legado da família, o cara está tendo dificuldade, o cara encontra a escola e fala, pô, vou pagar para entrar aqui para ver se eu aprendo gestão, que é uma coisa que eu não aprendi bem para eu tentar sair um pouco do operacional, organizar as coisas e levantar a minha empresa. Ou seja, esse cara está tirando um dinheiro ali que era para sustentar todas essas famílias que tem anos de trabalho da família dele confiando na mão da escola. Ou seja, esse dinheiro ele tem um quê de sagrado, sabe? Porque cada vez que alguém compra um produto teu, cara, a gente não sabe o que o cara abriu mão para aquilo ali. Se foi um momento com o filho, se foi a conta de luz que ele deixou atrasar, que às vezes os caras apelam tanto na cópia que o cara sai fazendo qualquer loucura para comprar um negócio. Então, esse dinheiro ele tem um quê de sagrado e o cara achar que vai pegar esse dinheiro e não vai entregar algo em troca que tem o mesmo valor e não vai ter consequência, ele está muito enganado. Então, muita gente que eu fiz dinâmica sistêmica, gente querendo suicidar, esse tipo de coisa que eu falei, cara, foi muito claro. Quando a gente foi olhar no campo isso daí, era o sentimento de culpa que a alma dele tinha pelo mal que ele estava fazendo pelas outras pessoas. Ele tentava se satisfazer usando dinheiro por outras coisas, cara, mas chega um ponto que a gente não consegue mais se enganar, sabe? Então, para mim, deixar legado, velho, é o que as pessoas vão falar de você depois que se partir. Entendeu? Ou seja, vamos lembrar do cara que fez milhões ou do cara que ajudou muita gente, o cara que era legal, entendeu? Tem empresas que dão gosto de entrar lá dentro. Você vê os funcionários falando da diretoria, dos chefes, falando do que eles fazem pelos clientes, o bem que eles levam para as pessoas. Então, para mim, se eu for dar uma dica assim, trata cada centavo que entra na tua empresa como algo sagrado. Custou muito para as pessoas para elas conseguirem aquele dinheiro e confiar na tua mão. Você não sabe o que está por trás daquilo. Eu tenho certeza que se você tratar esse dinheiro com respeito, você vai conseguir tratar melhor os seus funcionários, você não vai colocar gente porque é teu amigo na empresa, você vai contratar o cara que tem a capacidade de fazer aquela função. Se um cara não está trabalhando bem, você não vai ter peso de mandá-lo embora porque ele, queira ou não queira, ele não está prestando um bom serviço e essas pessoas que confiaram dinheiro na empresa não estão sendo bem atendidas. Tipo assim, 90% dos problemas que a gente tem ou de medo de demitir ou de se afastar ou de contratar uma pessoa ou de investir mais, eles meio que somem porque você sabe que você está lidando com algo que vale a pena e hoje eu vejo que as pessoas meio que se desconectaram. Como ele não olha a cara do cliente, alguém comprou clicando no site, no meio de pagamento X lá não sei aonde, como ele não vê isso daí acontecendo, ele meio que desconecta da realidade, sabe? Ele acha que é só o número caindo na conta dele e não é. Não, não é mesmo, né? Cara, passaria aqui a tarde inteira aqui, batendo esse papo, botaria as garrafas de vinho aqui, né? Que eu sei que você é um grande apreciador. Acho que a gente poderia ficar aqui. Como a gente já virou algumas noites, né? Sim, sem dúvida. Com as patroas bebendo, conversando e falando um pouquinho de besteira, um pouquinho de coisas também. Inclusive, temos que marcar outra noite dessas. Temos que marcar. Inclusive, esqueceu os vinhos no congelador e estouraram, mas isso aí é... A cognação falhou nesse dia. Cara, queria saber o seguinte. Como que o pessoal te acha? Como que o pessoal pode trocar uma ideia contigo? Cara, me chama no Instagram ou Marcos Duda, entendeu? Pode mandar direct lá e eu mesmo respondo, entendeu? O pessoal da minha equipe também, nos links, nas coisas lá, vocês conseguem chegar em mim bem fácil. Que, cara, eu tenho prazer em fazer isso, sabe? É assim, eu até estou criando um produto sistêmico agora que eu quero ver se eu faço atendimento todas as quartas-feiras em grupo, sabe? Pra fazer uma coisa bem acessível, assim, uns 40 reais por mês justamente pra trazer gente que não tem condição de ter acesso a esse tipo de conhecimento a essas coisas mais próximas, sabe? Porque nossas imersões é pelo menos 10 mil por pessoa quando a gente fazia. Então, realmente filtra muito, sabe? Quem pode ter acesso. Então, eu vou tentar fazer isso, não sei por quanto tempo eu vou fazer, mas por pelo menos seis meses, com certeza. Primeiro, eu tava até explicando numa live esse dia pras pessoas, cara, pra mim é bom fazer esses encontros e falar sobre isso não só pelos outros, é por mim. Porque às vezes a gente esquece do que a gente aprendeu. Se a gente não vive isso e não pratica no dia a dia, tem grandes lições que a gente teve na vida, assim, os pontos de inflexão como você falou. Tipo assim, graças a Deus na última década eu praticamente não tive problema de falência mais, né? As coisas só tão indo. Então, é muito fácil você esquecer do que você passou lá atrás. Então, o fato de eu falar sobre isso, de eu compartilhar sobre isso, faz primeiro bem pra mim, depois pros outros. Então, até por mim eu tô fazendo isso. Então, pode ir no meu Instagram, tem um monte de live gravada minha, tem três bem atuais que eu fiz lá, que vocês podem ir lá e assistir de vontade. E qualquer dúvida me chama no direct lá que a gente troca uma ideia. Muito bom. Cara, extremamente humilde, sempre solícito. E se quiser um pouco, 10% a mais do que ele tem pra dar, compra um vinhozinho pra ele que ele vai ficar louco e vai soltar tudo. Galera, chegamos ao fim de mais um Ante Escola Talks. Nesse Talks aqui com o Duda, a gente falou de cognição, a gente falou de questões sistêmicas, a gente falou de liderança, falou de história de vida, de relação com dinheiro, enfim, a gente falou de muitos temas de empreendedores que passam no dia a dia. E o Duda, ele é um cara que, como a gente sempre gosta de trazer aqui, ele é um cara de bastidor. A gente coloca no palco, aqui na nossa mesa de podcast, pessoas que não precisam do palco pra viver. São pessoas que estão fazendo, executando e estão gastando energia delas nisso. Então, se você gostou desse podcast, compartilha aqui. Se a sua cognição é alta, você tem que compartilhar agora com toda a sua base. E é isso, obrigado, até a próxima. Tchau. 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 Amém.